Acho que a vida é muito mais simples do que a gente imagina. Depois que eu comecei a viajar, eu comecei a me entender muito melhor. Eu comecei realmente a pensar. Quando a gente vive uma vida de padrão, onde a gente já nasce designado a viver de uma tal forma, a gente não para e pensa o que tem ao nosso redor, o que a gente realmente quer para a nossa vida, o que realmente a gente busca, o que a gente gosta. Muitas coisas foram impostas e por isso há muita repressão. Você muitas vezes não pode ser aquilo que você é por aceitação das pessoas que estão ao seu redor. De quem foi, a ideia é mesmo de gravar na cachoeira. Pois é, né, cara? Quem que escreveu o roteiro aqui? Meu Deus do céu, eu estou na Amazônia. O pirata colocando sutiã. O sutiã é bem pequeno, né? O tamanho dele, o tamanho dele. Não sei de onde é que a gente não é de sutiã, né? Também não. É a carta na manga, né? Não posso dizer, não posso dizer. Segredos. O tamanho. Segredos de família. É. Caraca, olha o tamanho, cara. Nossa. O artista agora... Vamos, vamos, vamos. Ai, tudo pela arte. O artista completo, né? Isso aí? Nossa, tem que... Que momento, cara. Tem que fechar o sutiã pra um ator, cara. Tem que fechar o sutiã. Pera aí. Antes disso aí, eu passei um processo muito grande na minha vida de... De realmente pensar, né? Se eu estava fazendo a coisa certa. Porque o medo surge de você, talvez, estar jogando sua vida fora. Ou aquele medo de passar necessidade na estrada, saca? De você passar perrengues. Porque é um mundo totalmente novo. Você sai pra lugares que você não conhece. Tem situações que você vai se encontrar perdido. E eu acho que essa foi uma das situações que mais me fez ter vontade de viver. Foi nesses momentos. Aquilo que eu mais temia é o que, na verdade, foi o que me transformou. E foi o que eu acabei me descobrindo. E foi o que eu acabei de fazer. E foi o que eu acabei de fazer. Mas eu tomei coragem quando, na verdade, o medo tomou conta de mim. O medo de eu ver minha vida lá com uns 80 anos. Olhar pra trás e ver tudo que eu fiz. E nada daquilo fazer sentido. Nada daquilo foi o que eu desejei. Foi o que realmente eu quis com todas as minhas forças. E eu senti medo. Então, cara, eu preciso sair disso o mais rápido possível. Eu trabalhava numa empresa, num escritório fechado. Eu tinha uma certa segurança. E... Bom, envolve muito mais que isso, né? Eu acho que depois de eu ter superado a falta de dinheiro, eu... Na minha cabeça, eu comecei a pensar na minha família, em relacionamento. De como que eu iria me relacionar, né? Até... Amorosamente. E... Eu passei a entender que talvez eu tivesse que deixar as coisas acontecerem. E não me prender. Porque o que realmente eu tô fazendo agora preenche minha alma. Eu... 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 Música 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 Pô, no final das contas, a gente acaba... A gente acaba complicando muito a vida, né? Música 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 Música